A quarta edição da Gala Prémios da Lusofonia vai galardoar 14 personalidades e instituições do mundo lusófono em diferentes áreas, entre as quais o antigo Primeiro-Ministro José Maria Neves, que vai ser distinguido como Prémio Carreira. De acordo com a organização, atribuir-lhe o referido prémio figura-se como um ato de reconhecimento de um trajeto mérito, cidadania avançada e de respeito pelos cidadãos de Cabo Verde e da Lusofonia. Na sua página da rede social, José Maria Neves já reagiu a essa distinção, dizendo-se a sentir honrado. Aquela que será a quarta edição da Gala tem início marcado para o próximo sábado, dia 24 de outubro, em Oeiras, Portugal. A CIDADE NO BRASIL